A Baja TT de Idanha Nova marcou a quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-Terreno. No distrito de Castelo Branco é corrida uma das provas mais ativas do Nacional de Todo-Terreno. A Baja TT de Idanha Nova agrada pelas belas paisagens e pelos percursos, zonas rápidas, não muito técnicas, mas que exigem muito das equipas. Este ano conta com algumas zonas novas, como na freguesia de Rusmaninhal e no concelho de Penamacor. Os participantes da Baja, quando vêm a Idanha Nova, quando participam na Baja de Idanha Nova, encantam-se com as paisagens. Muitos não têm tempo muito para olhar para a paisagem, mas encantam-se com certeza, com os percursos e com as paisagens que Idanha Nova oferece. O campeonato chegou a Idanha Nova, ainda em aberto. Nuno Matos era o homem da frente, mas tinha João Ramos a apenas nove pontos. Só há um objetivo, é querer ganhar mais nada. Nesta fase do campeonato, que só apenas faltam duas provas, a luta está muito reanida. E como tal, não há outra opção, senão qualquer um de nós querer ganhar esta prova. Nunca nos basta apenas um segundo lugar, queremos mesmo vencer. Miguel Barbosa, campeão de 2015, também prometia não facilitar as contas do campeonato. Eu não diria, não vamos já tirar a toalha ao chão, porque matematicamente é possível, mas diria que é quase impossível, ainda de cima não com uma, mas com dois concorrentes. Portanto, vamos fazer o nosso melhor, vamos atacar. As duas habituais passagens pelo prólogo inauguraram esta baixa. Os quase sete quilómetros deste troço foram decididos, debaixo de muito calor. Calor, contas em aberto, competitividade. Vamos ver o que tinha reservado a baixa TT de Idanha Nova. Vamos avançar agora para o prólogo. O melhor entre os T2 foi Luís Ferreira. Começou a primeira passagem mais atrás, mas para o segundo ataque conseguiu melhorar 4 segundos. E controlou assim sempre o prólogo na categoria. Já entre os T8, o Tiago Reis entrou um bocado à escura, já que o carro era novo e só tinha a experiência de T1. Mas ainda assim foi o mais rápido nas duas passagens, dois segundos mais rápido na segunda. O dia para Pedro Ferreira não correu da melhor forma. Terminou a primeira passagem no sexto posto, mas o pior estava reservado para a segunda passagem, já que o carro ficou sem direção assistida. Foi impossível continuar o bom ritmo e a equipa teve de se contentar, por enquanto, com a oitava posição e com o facto de ainda haver trabalho para fazer na assistência. Amanhã vamos, estamos a primeiro tentar resolver, amanhã vamos ter que atacar e tentar recuperar o tempo perdido hoje. Mas é possível ter o carro pronto até amanhã? Ainda não tenho a certeza, mas acho que sim e espero que sim. Não eram estes os planos aqui para a Idenha, não? Não, de todo. Os prólogos não resolvem nada, são apenas 12 km e é uma pena. Ao final de 12 km temos este problema no carro, mas vamos resolver e vamos voltar amanhã mais fortes. Nuno Madeira continuou a boa evolução no Kia Sportage neste ano de estreia. Para começar, arrancou logo o sétimo posto, que manteve na passagem seguinte, em que melhorou apenas um segundo. Foram os primeiros 12 km, correu bem, não tínhamos nenhum tipo de problema. Estamos, vamos estar dentro dos sete primeiros em princípio, portanto, dentro daquilo que nós prevíamos. Está tudo tranquilo, o carro está bom, portanto, está tudo a correr bem. Até aqui estava a correr tudo bem, mas já no dia seguinte, ao quilómetro 19, um problema na direcção obrigou a equipa a abandonar. Paulo Ferreira não pontua para o Nacional, começou com o quinto tempo mais rápido, mas na segunda passagem já não conseguiu manter esse ritmo, perdendo algum tempo. No acumulado era sexto classificado, já a um minuto do líder. Alexandre Franco parecia estar livre da Maré de Azares. Na primeira passagem não foi tão rápido, mas com mais confiança na segunda. Melhorou dois segundos, que representaram uma subida de três lugares, o que significava que no acumulado estava na quinta posição. Mais uma vez, Alejandro Martins marcou presença numa prova do Nacional do TT, ainda que não pontuasse para o campeonato. Voltou a fazer concorrência aos pilotos nacionais e ocupou sempre o quarto posto, até mesmo no acumulado. Nuno Matos não queria puxar muito ritmo, já que o que conta é mesmo o segundo dia de prova. Entrou fogado no top 3 e atingiu o objetivo, ao ser o terceiro mais rápido nas duas passagens com praticamente o mesmo tempo. No dia seguinte ia sair em terceiro com 26 segundos para recuperar. Gostaríamos muito de partir amanhã para a estrada nesta posição, é a posição que nós mais gostamos de partir. Penso que é mais fácil para controlar a corrida e parabéns quer ao Miguel, quer ao João, que fizeram uns fantásticos tempos. Nós acho que também nos correu tudo bem e estamos contentes. João Ramos perdeu alguns segundos na primeira passagem e foi apenas um a separá-lo do líder. O mesmo erro que o fez sair um bocado de pista na primeira passagem voltou a acontecer na segunda, ainda que tenha melhorado dois segundos. No acumulado garantiu a segunda posição de arranque para o dia seguinte.